Loco, louco, louco Errei, andei, errei de solidão Mil voltas eu já dei meu bem em vão Foi onde andei, sem direção Eu perdi meu norte e fiquei sem chão No fio da navalha da razão Foi onde andei, sem direção E o que passei sem ter você amor Quero esquecer Porque eu me dava muito louco Loco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco sem você Loco, louco, louco Eu perdi meu norte e fiquei sem chão No fio da navalha da razão Foi onde andei, sem direção E o que passei sem ter você amor Quero esquecer Porque eu me dava muito louco Loco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco sem você Loco, louco, louco, louco Loco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco sem você Veja você Loco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco Loco, louco, louco, louco Loco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco Loco, louco, louco, louco E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri